Na mesma rua, da mesma cor Passava alegre, sorria amor Amor nos olhos, cabelo ao vento Gestos de prata, da flor sem tempo Que dela ao mundo é a certeza de viver Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olha o mar, na tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olha o mar, na tarde calma, ouve o que ele diz Foi como o vento, passou um dia Passava alegre, alguém a via É a nossa vida, é a certeza de viver Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olha o mar, na tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olha o mar, na tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olha o mar, na tarde calma, ouve o que ele diz E a flor de ser feliz